Pode ir entrando pelo celular E a cidade é melhor aqui É, carlândia Aí depois disso aqui é guapo? Não, tem em Diara ainda Você não pratica em Diara lá? Deve ser quilômetro Olha mais gente aí Mais bicicletas aí E aí Tem gente aqui E tem gente aqui E aí 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 Obrigado.